o que que você, qual a tua profissão fora desse negócio também, o que que você faz no tradicional Flávio, eu sou estudante de direito, né, eu concluí a faculdade esse ano tô aí estudando pra prestar a OAB, né, no final do ano, eu entrei na Forever justamente por conta dos meus estudos, né, porque assim, o serviço diário de oito horas por dia, pra mim não tava dando pra estudar né, e pra, no direito se exige muitos estudos então esse foi um meio que eu achei de conciliar as duas coisas, né e aí no desenrolar das coisas, eu tenho me apaixonado cada vez mais pela Forever né, tenho ajudado cada vez mais pessoas, e me ajudado também né, porque assim, além da saúde acaba que a gente consegue ser dona do nosso próprio tempo, né você chegou a supervisora em dois meses fez uma movimentação alta aí, porque pra quem não sabe dá mais ou menos aí uns vinte e cinco mil reais em volume em dois meses e e você com pouca gente na rede você chegou a supervisora, né isso então, foi um trabalho muito muito árduo porque assim eu entrei, né aí eu já primeiro momento eu já liguei pra minha família no Paraná já falei, ó vê o que vocês né, tão querendo vamos conversar vê o que vocês precisam vê o que cada um tem já mandei um pouco de produto pra lá já peguei a minha bis, né inspector já saiu nas casas das minhas vizinhas, né fui pra rua contactei gente no mercado em padaria em ponto de ônibus era ouvir alguém falar nossa menina eu tive um refluxo essa noite ou ai eu tô com alguma manchinha na pele não, licença ó, deixa eu te falar um pouquinho conhece a Forever Live porque eu mesma né, eu sou prova disso eu tô tratando o meu melasma né que é uma manchinha na pele que muitas mulheres tem, né alguns homens também e pra algumas pessoas é superficial mas pra outras não, né e no meu caso o meu não era tão superficial, né e após eu fazer o uso dos produtos da Forever Live né fazer o tratamento tem desaparecido tem curado, né tem tratado e ai eu comecei a falar pras pessoas, né e ai comecei a fazer parcerias com o salão e assim foi hum olha, parabéns parabéns pra quem tá em casa aí conhecer que você chegou a Supervisora assim com esse volume foi muito legal e eu tenho certeza que o que já começou a entrar pra você aí do negócio já começa a ajudar um pouquinho, né ajuda bastante Flávio pra quem que pra quem tava sem nenhuma renda né ajuda bastante ajuda bastante e assim lembrando que eu só tenho três meses de empresa praticamente vamos dizer assim mas já fez bastante diferença na minha vida viu já deu pra dar uma arrumada em algumas coisas Tchau 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 Obrigado.